35 semanas de gravidez que não vêm cá aos pés. Tinha que passar essa fase... Desmame. Desmame. Mas pronto. Tudo faz parte dessa transição. Dá saudades. Não passei a minha vida toda misto. Alta competição durante 20 e tal anos. E não é fácil acabar assim uma carreira. Mas como o filhote, cada vez que olho para ele, vale tudo a pena. Valeu a pena eu ter deixado. Tem saudades de adrenalina, da competição, dos treinos intensivos, de programar uma época, de ter um objetivo de sair todos os dias, daquela rotina que eu tinha todos os dias, sair e treinar. Sinto saudades disso tudo. E sinto. Sinto que tem ali um vazio. Porque faz parte... Eu não me lembro da night sem treino. Sem alta competição. Sem desafios. Sem competição. Por isso custa. Custa sempre. Eu posso ser saltado de uma branca. Eu não conseguia ouvir ninguém. Não conseguia nada, nada. Fiquei em estado de choque. Sentei-me no Tartã. Lembro-me da Carolina Cluffiter comigo e ter falado alguma coisa e não ouvi o que ela disse. Lembro-me de arrumar as minhas coisas e continuar a dizer isso é um sonho. Eu não estou a acreditar nisso. E ter ido sair do recinto em direção à zona mista e o pessoal do Comitê Olímpico, o pessoal do Portugal, irem ter comigo e dizer assim a night que não quiseres passar pelo jornalista, podemos sair por essa porta. Assim, não passas por essa situação. E eu disse, não, não. Eu acho que não é só nos bons momentos que temos que enfrentar os jornalistas. Não, é nos bons momentos. Eu tive esta frieza toda e passei pela zona mista e falei com os jornalistas. Aguentei. E assim que eu passo a jornalista, foi uma descarga emocional. Eu sempre acreditei que podia ser campeã olímpica. Nunca deixei de acreditar nisso. Trabalhei imenso para que isso acontecesse. Infelizmente não tive esta sorte, porque também é preciso de fator só não. Foi uma aposta que fizemos. Se eu saltasse os 7 metros, eu me arrapasse o bigode. E assim foi. Eu lembro-me perfeitamente em Madrid, dia 22 de setembro de 2007, numa final da tarde linda, fantástica, sem vento nenhum. E assim que eu salto, olho primeiro quando a montes, para ver o vento. Estava a 2G0 e eu assim, eu acho que cheguei aos 7 metros. E quando me medem, põem lá o sete. Eu olho para o professor. O bigode! E eu lembro-me perfeitamente no dia seguinte. E ele de ter chegado, ele estava em hotéis diferentes. E ele ter chegado ao nosso hotel, eu olhei para o professor. Ei, professor, isso não é você. Está tão feio, sem bigode. Nunca o tinha visto sem bigode. E estava mesmo muito estranho. E depois foi uma questão também de hábito. E depois foram nos habituando à nova imagem do professor. Para mim pareceu-me muito mais novo. Acho que tiraram para ir uns 10 anos. Aquele bigode tirou uns 10 anos em cima. Fez-me acreditar que tudo é possível. Tudo é possível. Mas também que podemos estar lá em cima. E de repente estamos cá em baixo. E temos que aprender a dar a volta. E acho que eu levo isto na minha própria vida. Tive fases mais complicadas na minha vida. Mas sempre com sorriso. Não tinha brinquedos como os jovens hoje em dia tinham. Mas sempre fui feliz. Com muito pouco. Fui muito feliz. Porque tive realmente dias muito maus. Tive que acreditar que amanhã poderíamos estar melhor. E as coisas poderiam melhorar. E assim foi. Obviamente que se queremos realmente algo na vida. Temos que lutar e ir atrás dos nossos sonhos. Porque se ficarmos à espera que os outros os façam. Nunca iremos conseguir. E só dependemos de nós. Eu acho que o Tatismo deu isso. Que eu só dependo de mim para ser algo. Para ser gigante. Só dependo de mim.